Fala aí, galera! Abelê John John aqui e, olha só, hoje nós vamos jogar o quê? Marvel vs Capcom! É isso aí! Então, bora lá! Já vamos abrir ele aqui, ó! Marvel vs Capcom 2 Para a nossa alegria aí, no nosso Dreamcast! Beleza? Bom que os jogos do Dreamcast a gente não precisa nem selecionar o núcleo, na hora que a gente já clica, já entra direto. Opa, vamos... Capcom! Marvel vs Capcom 2 New Age! Marvel vs Capcom 2 New Age! Ok, vamos aqui! Coloca um arcadezinho o mod! E é o seguinte... Olha só, galera! Vou fazer o seguinte... Eu vou tentar fazer live... Assim... Eu nunca tentei fazer live do Dreamcast porque eu tenho certeza, tipo assim, 99,9% de certeza que não dá, tá? Né? Mas... Eu vou fazer um teste depois só para ver como vai ser... Eu falo de jogar online, tá? Jogar um... Um... Um versus mode, né? Ahn... Vou pegar aqui o miranha... Estranho! E vamos lá! O somzinho do Dreamcast para nós! Eu acho que dá para colocar um shader, hein? A imagem não está muito boa não, hein? Ó... Tá meio pixelizado... Vou colocar um shader aqui... Aproveitar aqui que nós estamos aqui... Vou colocar um shaderzinho aqui... Eu já nem lembro mais o shader que é bom que eu já esqueci... Mas eu vou olhar aqui... Eu acho que eu vou lembrar... Shader slang... Vou colocar aqui uns shaders... Eu vou colocar o Eagle mesmo, mano... Porque eu sei que o Eagle fica legalzinho... Cadê ele aqui, ó... Vou colocar o Eagle... E vamos... Vamos ver como ele vai ficar... É, não mudou muita coisa, não... Não deu para... Perceber muita... A diferença, não, né? Ah... Vamos lá, né? Ok! Ai, caramba! Olha aí, eu que... Tomei o... O... O golpe ali, tio! Ele tem um... Um... Um pouquinho de travamento, né? Mas ok! Deve ser porque está com a... gravando, né? E aí... E aí tá nóis. Vamos ver se eu ainda consigo jogar aqui bacaninha. Galera, eu queria perguntar pra vocês, velho. Seguinte, que tipo de jogo vocês estão gostando mais de ver aqui, cara? Jogo de corrida, jogo de luta, jogo de fase? O que vocês estão curtindo mais ver aqui nesse canal? Eu quero ter uma ideia pra me trazer um pouco. Mas fiquei tipo assim, galera. O que acontece? Eu gosto de tudo que é jogo. Tudo que é estilo de jogo, né? Eu acho que eu não gosto de todos os jogos, mas eu gosto de todos os estilos de jogo, sabe? Então, eu queria ver, assim, um bagulho da hora que dava pra galera jogar junto comigo, entendeu? Por exemplo, um jogo de luta. Por exemplo, um cofre, por exemplo. Porque eu sei que dá pra jogar com a galera. Ou então, um jogo de Xbox mais novo que dá pra galera jogar, que é o Bomberman. Bomberman novo que saiu. Tá ligado? Ou um um golpe de luta. Um golpe de luta. Eu queria saber pra gente jogar aí com a galera uns jogos maneirões. Tá, deixa eu trocar de personagem aqui. Jogar com o Cap. Tô aprendendo a fazer uns golpezinhos aqui, mané. Tô aprendendo a fazer uns combos aqui. Nesses jogos de Mario vs. Car. Ai, caramba. Morre logo, maldito. Aê. Lançar uma braba pra cima aí do... do maluco louco das espadas do Star Wars. Olha só, velho. No tempo. Que doideira. Mas é isso aí, galera. Olha só, eu tinha tentado trazer, né, a versão aí do... A versão de arcade desse jogo aqui, mas todas as versões que eu tentei jogar desse jogo de arcade, nenhuma funcionou, galera. Nenhuma. E aí, então, tive que usar essa versão do Dreamcast aqui mesmo. Tentei a de Playstation 2 também e tal, mas também não funcionou. Mas o que eu queria que era de arcade e mami, né, não funcionou, que a de arcade poderia jogar contra a galera, né, velho. Mas não deu certo. A única que funcionou foi a de... a de Dreamcast. A de Playstation 2, na verdade, todos os sites não estavam com ela em formato ISO. Estava com o formato... o mesmo formato do... do... da de Playstation 1. Por isso que não tava... por isso que não tava dando certamente. Eu não tava achando um arquivo ISO. Não consegui achar um arquivo ISO do... pro Playstation 2 desse game aqui. Nossa, podia ter pegado no alto ali, mano. Vacilei. E acertou os dois. Como é que ele joga pro... Como é que ele faz pro Homem-Aranha e joga os caras pro alto, hein? O que ele jogou? Ótimo! O que ele joga? 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 Não! Não! Eu quero lembrar como é que... eu vou perder uma arena... Não vou lembrar como é que faz. Ah! Já era! Nossa! Não teve defesa que sobrou, que segurasse ali, né, mano? E o Super, que não sai. Ai meu deus. É, não vai sair Super aqui de 2 não, hein? Tente fazer Super aqui de 2 não, hein? Tente fazer Super de 2 aqui, mas também não vai sair de 2, não. Acho que não vai ser hoje não. Ai! E derrubaram aqui, ó. Nossa senhora! E a gente derrubou aqui, ó. Ae! Morre logo, Hulk! Ae! Ae! E é isso aí! Vai acabar o tempo de novo! Se eu não acabar com esse cara rápido! Ae! 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 More logo Maldito! Ae! 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 Enfim galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistir até aqui, valeu e tchau tchau!